Fala, TH! Passando aqui pra desejar parabéns pra você por esses três anos aí da sua estreia que você está completando hoje. Queria te agradecer também por essa parceria de design que a gente vem fazendo e que continua por muitos anos e que a gente possa trazer muitos tios ainda para o Atlético Paranaense. Valeu, irmão! Abraço! Fala, General da Baixada! Beleza, meu parceiro? Tô passando aqui pra te desejar meus parabéns pelo três anos de Atlético Paranaense. Te conheci desde os 12 anos, te dei muito cascudo, né? Você sabe. Mas venho aqui te parabenizar, cara. Você é um cara que eu aprendi a gostar, um amigo de verdade. Espero que essa nossa parceria continue por muitos anos ainda, valeu? Um abraço e sucesso pra você e pra todos nós aqui no Atlético. Valeu! Fala, Thiagão! Parabéns por esses três anos aí, que esses três anos se tornem seis e nove. Muito obrigado por tudo que você faz pelo grupo, pelo clube. Felicidade, sucesso. Estamos juntos. Um abraço! Bacana demais, cara. Obrigado, Deus! Cara, esses caras aqui são fundamentais no meu dia a dia, né? O Léo e o Thiago trabalham há pouco tempo, mas o Jonathan eu conheço desde criança, né? O Jonathan é o irmão que eu tenho na vida, tenho no futebol. A gente sempre tá junto e fico feliz pela palavra de cada um e saber que eu tenho importância muito grande dentro do clube. E pode sempre contar comigo aí, cada um deles, que eu levo cada um deles no coração de verdade mesmo. Claro, foram três anos, né? Muito bom, né? Mesmo que teve momentos de lesão, momentos que você fica chateado, mas com o apoio de toda estrutura que tem o Atlético aqui, né? A gente procura voltar o quanto antes, né? E ter um momento mais feliz do que triste, né? A gente tem que agradecer muito a Deus por isso. E ano passado a gente fechou o ano com chave de ouro, com o título que o Atlético ainda, né? Buscava, que cada um de nós jogadores buscava. Acho que poucos ali dentro tem essa conquista, né? Sou muito feliz aqui dentro, sou grato ao Atlético por tudo que faço por mim, né? E a gente ganhando o título, a gente fica amarrado na história. Então, você não joga mais três, seis, você fica pra sempre, né? Então, assim, fico muito feliz de fazer parte. Mais uma vez, agradecer a todos pelo carinho, né? Um grande abraço também pros nossos amigos aqui, mesmo que os caras que não falaram aqui na mensagem, né? E deixar um grande abraço pra todos os torcedores também, que mandam muita mensagem, que tá sempre nos apoiando, né? Tem os seus momentos de crise, mas isso faz parte, né? E só assim que a gente vai crescendo. E ano passado a gente teve prova disso aí, que junto a gente é mais forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.